E também olhando para o lado da sociedade civil, a gente fala das pessoas que vivem, que constroem esses espaços e que estão ali, vivendo nas cidades, no nível local, a gente percebe que também não todo mundo realmente está verdadeiramente preocupado ao ponto de tomar ações para questões de mudanças climáticas, com a questão do meio ambiente, principalmente, até porque recentemente no Brasil saiu uma pesquisa sobre o que você acha importante, quais são os temas que você acha importantes, que são ações que precisam ser tomadas. Mudanças climáticas foi um dos últimos temas. Mas nós acreditamos, enquanto movimentos de juventude que são ativistas, o que tem participado do processo é que acontece que nos discursos e nas ações não está clara a ligação entre cuidar dos rios, cuidar das árvores, das florestas, da alimentação, a questão das plantações. Tudo isso se relaciona com mudanças climáticas. O emprego, a indústria, tudo isso se relaciona com mudanças climáticas. Mas o link, a conexão, não está clara na forma como a gente comunica isso para as pessoas. Então, quando a gente pergunta para as pessoas se mudanças climáticas são importantes, por não estar clara a conexão com todos os outros temas, primeiro a gente coloca os outros temas enquanto prioridade e deixa mudanças climáticas ali para o fundo. Então, talvez seja por isso que a gente ainda não tenha tantas pessoas agindo em favor de mudanças climáticas, para que a gente possa reduzir essas mudanças e evitar desastres. Obrigado.